Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Sancionada a lei que dispensa o reconhecimento de firma e autenticações para apresentação de cópias de documentos em órgãos públicos. Daniele Popov tem os detalhes ao vivo para a gente. Oi Dani, boa noite para você. Oi Roberto, boa noite para você, tudo bem? Boa noite a todos. É isso mesmo, com essa lei sancionada hoje não será mais necessário exigir a autenticação desses documentos apresentados pelo cidadão nos órgãos públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. O simples fato de comparar, o ato de comparar a assinatura com o documento, a assinatura do documento apresentado pelo cidadão com o próprio documento do cidadão já vai comprovar a autenticidade. O servidor público também deverá comparar o documento apresentado com a cópia desse documento sem necessidade de autenticação em cartório. Então, os únicos documentos que ainda poderão ser exigidos nos órgãos públicos são aquela certidão de antecedentes criminais, o nada consta criminal, informações sobre pessoas jurídicas e outros documentos previstos em lei. Bom Roberto, essa nova lei simplifica os procedimentos administrativos dentro dos órgãos públicos. Também cria um selo de desburocratização e simplificação. Esse selo vai reconhecer e estimular projetos para simplificar ações, projetos, simplificar essa parte burocrática dentro dos órgãos públicos para tornar melhor o atendimento ao cidadão. Roberto, eu volto com você. Que ótima notícia, né? Facilita muito a vida das pessoas. Obrigado, Dani, pelas informações. Ampliar o atendimento a dependentes químicos. O governo federal anunciou a abertura de novas vagas para tratamento em comunidades terapêuticas. Uma chance de recomeço para quem precisa de ajuda na luta contra o vício em álcool e drogas. Eu nunca roubei, nunca matei. Bebi mesmo. Mas nunca tirei um fio de cabelo da mãe deles. Através da bebida que eu perdi a família. Mas eu nunca fui atrás para machucar ninguém e nem rancor, já chorei demais. E até hoje eu choro. João já foi casado, tem três filhos, mas aos 34 anos vive nas ruas de Brasília, abandonado. Perdeu tudo por conta do vício e hoje gostaria de nunca ter começado nesta vida. Eu aprendi a fumar com 16 anos e a beber. De lá para cá, só destruição. Também nas ruas, Márcio carrega as mágoas de um passado triste, que inclui o suicídio do pai. Uma vida que resultou no vício em drogas e álcool e na solidão. Maconha, cola, amela, amela, depois veio cocaína, rachixe, skunk, rupinol, isso e aquilo, cachaça, cigarro. Mas ele não entregou os pontos. Diz que quer ser respeitado e ainda tem esperança de se recuperar. Sair desse bagulho mesmo, que para mim não está tendo futuro não. E é para ajudar pessoas como João e Márcio, que cerca de 2 mil comunidades terapêuticas em todo o país, oferecem tratamento gratuito. Espaços como a Organização Não Governamental Salve a Si, que fica na cidade ocidental, no entorno do Distrito Federal. Com quase 10 anos de existência, a ONG já ajudou mais de 4 mil homens no combate à dependência de álcool e drogas. E tem capacidade para 120 pessoas. O indivíduo tem que querer buscar o tratamento. Então, assim, ele tem todo um cronograma diário aqui na ONG. Tem uma equipe multidisciplinar para ajudar ele, composta de terapeuta, de psicólogo. Tem acompanhamento psiquiátrico. Eles mesmos fazem a manutenção da fazenda, como limpeza de casa, campo. A comunidade acolhe e trata quem resolveu mudar de vida. Além do acompanhamento semanal terapêutico, os recuperados aprendem a trabalhar com agronomia e conceitos de produção de mudas, agrofloresta e horticultura. 412 entidades foram selecionadas pelo governo federal para receber recursos e ampliar o número de atendimentos. Serão mais de 9 mil novas vagas para o acolhimento de dependentes químicos por comunidades terapêuticas. Está se promovendo a reinserção, a recuperação daqueles que se desviaram dos propósitos de uma sociedade mais tranquila, daqueles que, em razão da droga, acabam afetando as famílias e, portanto, afetando o conserto social, dando uma instabilidade social extraordinária. Para fazer a ampliação das vagas, serão investidos cerca de 90 milhões de reais. Destes, 40 milhões de reais são do Ministério da Justiça, outros 40 milhões são do Ministério da Saúde e 10 milhões de reais são do Ministério do Desenvolvimento Social. Houve economia de orçamento. A revisão dos gastos permitiu que aumentasse a verba para saíssemos de 6 mil vagas para 9 mil e 500. As entidades passaram por processos de habilitação e pré-qualificação. Cada comunidade terapêutica deve manter uma equipe multidisciplinar com ao menos dois profissionais de diferentes graduações com experiência profissional comprovada na área de dependência química. As comunidades terapêuticas são equipamento de acolhimento transitório, residencial, multifacetada, onde as pessoas encontram habilidades sociais para desintoxicar, para fazer recuperação e para serem reinseridos na sociedade com uma vida nova. Sozinho não consegue. Sozinho o doente não consegue. Um retrato do ensino superior no Brasil e uma avaliação dos cursos e instituições de ensino. O Ministério da Educação divulgou hoje os resultados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, 2017. Mais de 10 mil e 500 cursos de 1.478 instituições foram avaliados. O ENAD avalia o desempenho dos estudantes do ensino superior em relação a conhecimentos, competências e habilidades desenvolvidas ao longo do curso. O ENAD avaliou 44 áreas. Cerca de 537 mil estudantes estavam inscritos como concluintes dos cursos. Mais de 467 mil responderam ao questionário e quase 451 mil participaram do exame. Foram avaliados 10 mil e 500 cursos de 1.478 instituições de ensino superior em todo o país. O levantamento considera o desempenho dos estudantes nas provas e, a partir daí, classifica os cursos. As notas vão de 1 a 5. Entre as instituições que oferecem cursos presenciais, 32,5% tiveram conceitos 1 e 2. 39% foram classificadas como 3 e 28,5% foram avaliadas como 4 e 5. Já na educação à distância, 45,7% obtiveram conceitos 1 e 2. 39,6% ficaram na média, com nota 3. 12,4% pontuaram 4. E apenas 2,4% tiveram conceito máximo, 5. Sobre o perfil destes universitários nos cursos presenciais, os mais jovens e solteiros são a maioria e a idade média é entre 16 e 24 anos. Já na educação à distância, estão estudantes mais estabilizados em busca de uma oportunidade de crescer na carreira. O EAD trouxe dois dados, tem dois dados que eu destacaria. Primeiro, ele está trazendo uma oportunidade de inclusão para aquela mãe ou pai, aquele casal, trabalhador, que já está inserido no mundo do trabalho, que não consegue ter tempo, muitas vezes, para educação presencial ou não tem oportunidade para estar na educação presencial, está procurando educação à distância, onde temos a maior concentração. Então, ela tem sido inclusiva para este público de forma importante no nosso país. Os resultados do ENAD servem como indicadores de qualidade dos cursos e das instituições de ensino do país e para o desenvolvimento de políticas públicas para a educação superior. É uma avaliação importante que nos dá um norte para que a gente avalie as políticas públicas do Ministério da Educação e de todas as instituições. O ENAD e o IDD são indicadores para o olhar pedagógico de cada instituição. Cada curso, cada instituição brasileira, pública e privada, precisa pegar o resultado do ENAD para internalizar a discussão pedagógica nesta avaliação. Bom, a gente fica por aqui, mas você pode acompanhar a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode ainda mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, 619-9359-5084. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri